Bom dia, bom dia! Vlog de hoje, Parque São Bartolomeu, no subúrbio, vai ter trilha ecológica. Aí o velhinho resolveu me trazer hoje, pra andar, porque gosta aqui hoje. O parque hoje tá cheio por causa da trilha. Então a gente vai entrar no mate. Deixa a brincadeira, aproveitar o sol, aproveitar o dia, e é claro, né, trazer vídeo aí pra vocês. Então, vamos passear um pouquinho. Passei pro lado da sombra, tá? Eu vou gravar um pouquinho do passeio pra vocês, da trilha, e começamos a andar. Vou mandar um pouquinho o foco. Tem várias belezas naturais no subúrbio. Pra quem não conhece Salvador. Aqui é a primeira praça, né? Praça de Oxum. Parque São Bartolomeu. Olha isso. Fazer um piquenique, dar um passeio com a família é legal. Primeira praça de Cicha. E tem uma cachoeira lá de fundo, olha. Que delícia. É pra tomar banho? É a cachoeira lá de fundo. É a primeira cachoeira? Tem quantas? Quatro. Olha isso. Qual é o meu nome da cachoeira? Qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Tem o meu nome ali? A cachoeira. E a gente vai subir... Ali. Então, vamos lá. Dá uma olhada na cachoeira. Cachoeira ao fundo é a cachoeira de Oxum. É uma das primeiras cachoeiras. E a gente vai subir pra fazer a trilha. E é claro, eu vou trazer pra vocês. Olha, e hoje eu tô. É só ver tudo fazer a trilha ecológica. Vou chegar um pouco mais perto pra mostrar pra vocês. A cachoeira. O que é que eu não faço pra vocês? Uai! Tem tempo de cair aqui. Então. Vou mostrar um pouco mais a vocês. E vamos continuar com o vlog. Vamos andar. Olha lá. Vamos andar. Passar pela ponte. Novamente. E era pra vir de tempo. Só acho. Uai! E era só pra vir de tempo. Só acho. Não é mais do que. Vamos lá continuar o nosso passeio. Continuamos andando. Não tem nada. É só brincadeira. A pessoa vem fazer trilha. E vem de sandália. Ó. De bermudadinhos. Sem nenhum comparo. Sem nada. E agora vamos ver. E agora vamos ver. Pedra de Olum. A gente vai entrar. O Molum. A gente vai entrar aqui. A gente faz o restante das pessoas. Deixa eu tentar passar aqui. E eu vou tentar subir. E eu vou tentar subir. Mas não dá pra subir gravando. Eu acho. Vamos lá. Vou tentar gravar. Tentar gravar subindo. Porque eu posso escorregar e cair. Eu acho que eu não vou nem ir. Tá vendo? Tentar chegar muito lá perto. Porque eu tô de sandália. Então não vai dar certo. Tá pra vocês. Aqui é outra cachoeira, gente. Tá vendo? Calma. Tá meio complicado. A moça não quer subir me dá a mão, não? Consegui subir. Só que eu não vou tomar banho, não, tá? Vou tirar pra vocês. A água vai estar ali. Mas eu não vou levar esse cabelete. Eu acho que eu tô abrindo. Tá vendo? Voltamos a andar novamente. Então, tem uma escada e tem pra lá. A gente vai pra lá, né? A gente vai pra lá. Vai subir a escada, não. Vai. Aqui vai dar onde? A cachoeira. E lá em cima? Em cima é pirajá. E eu perdi o que? Em pirajá. Você pode me dizer pra que eu perdi o pirajá? Então, vamos lá. Vamos entrar na mata. A gente vai se ar na floresta, tá? Outra do seu lobo, não vem? Ai. Olha isso. Olha a gente trilha. O pessoal tá subindo aqui, ó. Uai. E eu tô querendo cair. Ai, ai, ai. Ui. Ai. Chegou. Chegamos. Que cachoeira essa. Essa já é a terceira, né? Cascata de... Malandro. De nanã. De nanã. Atenção. Cachoeira e próprio é para o banho. Tem um aviso ali. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem do direito. Cachoeira. Deixa eu tentar chegar um pouco mais... Ui. Obrigado. Obrigado. Vim lá da barragem, onde a gente mora no Rio Centro. A gente vai passar por lá por cima. Tá bem. Tá bem. Então eu vou subir aquela escada linda, maravilhosa que vocês viram. Cheio de gente. Cheio de gente. Acabei de passar a mão. Passa a mão mesmo. Eu tive que sentar. Pra poder conseguir respirar. Isso é falta de exercício. Mal limitação. Dá nisso. Já começa a ter falta de ar. Começa a... A ficar tonta. Olha só. Começa a doer. E eu não trouxe água. E eu não trouxe água. A burrice. Não fazer caminhada e não fazer água. Vamos lá, né? Continuar. Continuar lá o... O vlog é pra vocês. É. Alguém quer picolé? Fala. Até isso eu tenho sorte. Eu acho que eu tampei o... O áudio. Até isso eu tenho sorte. Picolé. Ah. Vamos continuar e terminar logo isso aqui. Tô mal. Tô tentando respirar pela boca. Tá ruim o caso aqui. Muito ruim. Mas eu comecei. Tem que terminar. Tem que terminar logo esse vlog. Mostrei a cachoeira pra vocês. De baixo. Vou mostrar agora. De cima. Servirem. A vista. Olha isso. Eu tava lá embaixo. E subiu. Eu quase passei. Eu passei mal. Parei. Voltei. Clique. A primeira vai colocar o vazão de água. Eu vou pegar o porto da... Represa da fechada. Aí tá colocando o vazão de água. É. Tu quer? Fica até aqui em cima? Não. Não pode estar pegando lá. Não. Uai! Venha. Vamos no passeio. Acho que agora eu consigo falar direito. Cansando, mas consigo. E voltamos para a primeira cachoeira, que é na saída lá do parque. E a intenção era ir até a represa, que é a última cachoeira. Só que como eu passei mal, o Zé Rio achou melhor de eu não continuar. Porque tem subidas, sabe? E eu poderia passar mal de novo. Então a gente resolveu voltar. Né? E a pessoa tenta fazer vlog para vocês e passa mal. Tô precisando fazer exercício, gente. É sério mesmo. Eu tô precisando seriamente fazer exercício. E só essa andadinha que eu fiz, só essa subidinha, eu já tô morrendo. Não existe nível. Só que eu tô com o rosto vermelho mesmo, não entendi. Então, tem o policiamento aqui. O pessoal tá tudo indo para a barragem lá, porque é para a última cachoeira. E a maioria do pessoal vem para tomar banho. Eu não confio em barragem. Para tomar banho, a gente veio de passeio. Né? Eu sentei no banco. Né, velho? E aí, meu velho? Velho. Pansada. Morta. Com farofa. Ai! Eu vou aproveitar que tá vazio. Eu vou esfumar mais um pouquinho dessa primeira cachoeira para vocês. Mas essa é uma das cachoeiras mais sujas que tem. Essa é a suja. Tem um cheirinho de esgoto. Pois é, gente. Nem a natureza escapa nessa brincadeira. Então, essa aqui, a de lá, que a gente foi e tudo. É a segunda, que a gente foi e a milagrosa, né? É. Que o povo fala que ela é milagrosa. E tem aquela terceira, que a gente foi e tem a outra, que é a da barragem, que eu não fui porque ficamos realmente com medo de eu passar mal de novo. Eu passei mal mesmo, tive que parar para tentar respirar, para poder continuar andando, né? Um pouquinho do meu domingo para vocês, das minhas frustrações. A fazenda ilha ecológica. Ai, sinceramente, para de comer gordura, para de comer besteira, mexer, para de beber. Né? Fazer o quê? O outro fica me olhando no risado. Eu tô passando mole, fica perguntando se eu quero jaca. Oi! Aí eu caio dura no chão, e a gente continuou brincando. Calma, hidrata. Perguntou se eu queria jaca. Eu ia dar jaca na cabeça dele. Vamos lá naquela cachoeira fedorenta, porque ela fede esgoto. Seria verdade, gente. Um parque tão lindo, é a cachoeira tão fedorenta. Por quê? Porque esgoto. Fazer o quê? Não vai fazer nada. Vamos encerrar o vlog com essa imagem. Eu tô em cima da pedra. E os mosquitos me comendo. E vem, um tá dizendo, fica aí dançando. E caia. Ai! Ó. Dá até vontade de tomar banho, mas essa aqui é suja. Ó. Ó, a lamba. Então, vamos encerrar o vlog de hoje, tá? Deu pra curtir um pouquinho. Deu pra vocês verem um pouquinho do parque, né? Como eu falei, não dá pra continuar, pra eu não posso que eu possa passar mal novamente. Mas valeu o vídeo, né? Valeu um pouquinho aí da minha manhã pra vocês. Do meu domingo. E a gente encerra o vlog com essa imagem maravilhosa. E se você não se inscreve no meu canal, se inscreva, tá? Eu prometo que vai ter mais vídeo assim. É... Vou ver se o velhinho me leva pra caixa-pego. Né, velhinho? Semana... Semana que vem? Bora? Vai pra ser? Então, eu vou ver se o velhinho me leva pra ilha. Aí eu dava o vlog pra vocês, tá? Eu cheio mesmo. O cabelo tá... Então, se inscreve no meu canal, se vocês quiserem ver mais vídeos, mais vlogs. Dá like, compartilha o vídeo, porque... Você sabe, né? O like é agora pra pagar o custo. Então, dê like, porque eu preciso pagar meu custo, tá? Se eu devia hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.